Assassino da Rua do Meio Na noite, na noite no colmo vai a rua Poupало naescurso da vó idêmeta Pareço ao nada salvador Leis os guoupalha Chama esse bicho, vida não vai começar Preciso beber uma, tem o que é lançar O assassino, pata, me foi, mas retorna Até me pêbado, até se eu voltar Vaca! Vaca!